Eu não to iniciei essa porra E aí chato Como vocês estão A galera do youtube aqui E aí a gente vai aqui jogar mais Fazer a cabeça do bicho do cu Hoje Talvez Não hoje porque vai demorar pra caralho Eu no tutorial Rafael Rafael e os tutoriais Pronto Entra aí Calma aí Depois de duas horas o arrombado entrou no mundo Acho que qual é a minha cabeça Parabéns Para duas pessoas verem a live Vê dez tá Não vê duas não filha da puta Dez Não vê dez Eu to na live dele Não tem ninguém na live dele Até agora Ah Eu botei uns detalhe aqui Tá ligado chat Eu botei uns detalhe aqui Eu fiz a marcação da muralha Em off galinha E hoje estamos aqui com o Felipe Neto Galera Como que faz pra restaurar Pra o bagulho não quebrar Eu quero restaurar o semeninho Ah Ontem eu usei um diamante pra restaurar Deixa eu ensinar É tutorial do Manuel do Mundo Como atravessar a fronteira com drogas Deixa eu iniciar Como atravessar a fronteira com drogas Como atravessar a fronteira com drogas Foda isso não é a fronteira do rio Não é atravessar o rio com cinco Não, fronteira E aí o São Paulo de merda ficou empatado Tem aquela porra lá Ganhando Um sinalzinho, seu otário Ah, que medo Ah, o Chihuacan Tá bom, você tá corintiano, Ness Torce pra porra do bota fogo É, bota fogo É, teu primeiro bota fogo Bota fogo Bota fogo Isso não dá, né Traz E você precisa da... Da... Não... Não precisa da bíblia sagrada aqui, não Precisa... Precisa da... Quanto que é isso? Vem cá, me segue Esquece o nome do bagulho Como que é o bagulho? Ó, galinha PH fugiu Vem que aí galinha PH O cara mata a galinha PH, tá ligado? Para de jogar galinha PH, véi Não, e o Neves hoje falando Calma aí, cara Caralho, tô jogando aqui com meu pai chamado Otávio, mano Ô Neves Calma aí Tira essa porra aí Precisa desse bagulho aqui E de um diamante Finalmente Precisa de um diamante Não, é que eu tava tentando entrar pela minha live no celular Ah Corna É, precisa de um diamante Pra recuperar Olha o que eu tô na minha mão Sabe o que que é isso? Isso daqui é a coisa mais difícil de fazer em Minecraft É uma coisa mais difícil É, badoo, badoo, badoo Precisa de um diamante Cê tem diamante? Cê tem diamante, ô, Guel? Um diamante pra fazer isso não, véi Calma aí, usa tudo, tá louco? Pô, só usa um, porra Um diamante pra fazer isso não Não, porra, eu usei Como que pega Tá, me dá três diamantes pra fazer minha picareta Cê clica quadrado Não Dá três diamantes pra eu fazer minha picareta Mas calma, eu pego metade Pera, deu certo Dá um diamante Cala a porra da boca Dá um diamante pra ele aí Três diamantes, na verdade Oxi Poxi Eu fiz errado isso, porra Cê tem que botar o semeninho Eu faço um espado e diamante Ou eu faço uma picareta Pera aí, Neves Primeiro cê bota o semeninho Aí depois um diamante aí e vai Não, vou colocar mais um diamante Não, porra, tá louco Vai gastar pra caralho, véi Não, véi Mas o semeninho tá zerado, véi Pronto Zerar, dá? Agora dá três diamantes Vou deixar ali no minério Ó o seu cubo, vai lá buscar Eu vou tentar fazer minha picareta de... De... Cê viu que eu te mandei... Cê viu que eu te mandei A foto lá sem... Sem censura do... Do William Ainda bem que eu vi, véi Foi muito bom aqui O que é isso? O que é isso? Que coisa mais ridícula do mundo Vem cá ver como é que ficou a farm aqui ó Só que você precisa vir aqui no funil pra pegar aqui as coisas beleza? Balança Você vinha aqui no fogo tem que bater aqui Clica nessa porra aqui ó Seu sas Eu quero ir lá o meu funil meu pau meu pó te engoliu ah 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 o funil tá aqui ó o funil tá aqui filha da puta na água agora tem que pegar as sementes calma precisou crescer essa porra precisa crescer é aqui a semente para virar trigo aí o trigo você faz pão entendeu a bagulhação do bagulho e faz better assim que nós tem que tirar esse granito daqui o granito eu fiz muito barreira eu fui eu fiz isso eu fiz isso isso aí foi a marcação para tu fazer vai demorar para caralho valeu eu fiz uma coisa em off beleza chat você fez muita coisa o criativo ou vamos tirar do que ele falou no mundo ele falou dores dele eles eu criativo vou pegar quarto e também para e para pegar a pedra e para que e para quebrar o terreno e para quebrar terreno é Felipe né é feto Felipe é feto Felipe é feto Felipe melhores centais do bicho do que o morro é feto Felipe 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 é feto você viram a decoração aqui da casa que eu botei ficou meio merda o que precisa deixar o terreno mais plano é é isso que eu tô falando aí as pedra do terreno vem para mim o terrererê hererê hererê é feio oi gente a casa tá muito feia ver vocês querem parar de usar cheat agora e no final do jogo vocês 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 botam cheat nas coisas mais fixe tipo ir na fortaleza lá não vamos por cheat só para coisa difícil só para minerar não ir para o final do jogo e ir para o nether e ir para o nether e para o dend é tá o cara vai ser mó mó foda o fim no fim do ano vai estar quase fio do nether e se pá não não vamos achar puta nether e o Miguel vai falar nether e nether e a gente precisa de dois nether e a gente precisa de dois para eu deixar alguma coisa de nether e só dois porque se a gente tá encontrando nether e lá no nether ele vai falar a brochei de mine cry eu posso procurar nether e nether e diz se eu achar em linha só não morre tá por favor tá eu vou junto então só que não eu desfiz o portal do nether para gente fazer mais bonito é bora fazer do bicho do cu lá vocês quer fazer já bora bora do que que nós precisa então a gente precisa de uns baguio aqui as madeiras eu já fiz calma lá ó eu vou ver aqui eu vou ver aqui o tutorial ô Miguel abre o seu celular aí que acha o bicho o Miguel 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 o Miguel o Miguel o Miguel só de Miguel agora foda-se não Miguel Miguel é Miguel é Miguel é Miguel que porra é essa que esse pelei o tema pontiagudo espermatozoide pontiagudo que que é isso o que vocês acharam na caverna porra isso aqui ó, que que é isso aqui, é pra enfiar no cu? é pra enfiar no cu isso aqui? é, verdade ah tá, delícia só que eu vou precisar de uma picarece de diamond pra... pra... diamond vamos minerar então minerar é uma foda segundo o diamante vocês, tem dois, só preciso de um pra eu fazer minha picarece preciso de mais um? ah, mais um nós achem em dez minutos cadê você? vem aqui onde eu to, aqui deve ter por favor me encontra no pinto gigante que eu to indo lá não, 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 vem cá, ó aqui é bom, vamo começar vem aqui do lado vem aqui da casa pra lá tem um obsidian tem lá no... tem... já tem obsidian lá no... no baú no blocos importantes o telefone não tem uma bateria genuína, tá falando aqui calma calma eu tenho dois pecos de tocha mas fã tá morrendo aos poucos caralho olha que da hora, um corredor, ó crastofobrico crastofobrico? olha isso velho olha isso velho é mó apertado velho, que merda achei que você ia falar, é mó tetão caralho tá, deixa eu ver aqui como que constrói precisa de... cê já viu tutorial magl eu não mcgall tá, precisa de cento e três ai como... tá, já temo... precisa de vinte obsidian 20, tem 15 Tá, pega mais 5 Tá Tá, já vou fazendo aqui os bagulho Que precisa aqui Precisa de 25 escadas Tá Carvão nem vamos minerar, né Ou vamos É, não Só achem o bagulho, Magal Magal Guel, esse bagulho dá em círculo Vem aqui, vem aqui Eu já sei, Miguel, vamos se matar Vem cá Guel, vai No já, vem aqui Vai Precisa de pau Pera, tem ferro Dezessete Vai Um, dois Vem Vixe, eu tenho que pegar mais madeira lá no Nether Homem, a picareta de ferro tá no cozinho de cozinho preto, né Caralho, que delicioso Espermatozois dando o cu da Loreta Ai, gente Cara, eu tô falando alto pra caralho E tem umas cinco pessoas aqui em casa, tá ligado Não, comei Nossa, véi, que bagulho esquisito de caralho É, véi, os bagulhos mó caustrofóbicos Que porra é essa Bagulhos caustrofóbicos O que é o que é o que é o Victor? É o Victor? É o Victor Bateu o Victor Eu matei o Victor Eu matei o Victor Quero frutamente matar o Victor Eu matei o Victor O que é o Victor? Ele é um pretão? É Ei, fudence O trago é parceiro do Victor Eu achei que eu conheço o meu cúrdo Nossa, que meu cúrdo Vitor É É Ei, fudence Ele é amigo do PH? Ele é um negão Não, ele é inimigo do PH Ah, só vem pra mim Eu achei que é uma boa Mas ele é da família do PH Ele é inimigo do PH, mas ele é da família do PH É porque os dois são pretos Não, não é uma caverna foda É uma caverna de bosta É porque os dois são pretos É porque os dois são pretos É porque os dois são pretos Ô Gal, vem pra cá É que você tá no lado errado da caverna Aqui tem o átilo azul também Ô, tem três obsidia aqui no Pro No, ah No ProTal É, ProTal Cê viu o Guero, falou errado ProTal É, acabou, Guero Foda-se Ai, caralho, meu cúrdo Vamo aqui, vem pra cá Ô, cê guardou as obsidia? Ô, oh my god Não, vamo só cavar aqui, ó Oh my god Cê guardou as obsidia? É, não, vamo subir de volta Que aqui já tá menos pouco Cê guardou as obsidia, oh my god Fala a boca Oh my god Oh my god Oh my god Guardei no... Ah, vamo cair, foda-se Vamo, vamo ir cavando Eu tô cavando pra baixo Por que eu descobri Que se a gente usar cheat Esse bagulho de cheat De... De... De pular assim do alto E cê morrer Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Então, se cê usar cheat Tipo, desse bagulho aí É... cê... cê não ganha o troféu do tipo... Quando a gente matar o Hydra Eu sei Ah, mas foda-se O que importa é que a gente é uma mer... Peraí Eu vou fazer uma espada de ferro Já sei Já me perdi o transporte Não, e daí Faz pro careço de ferro Quantos centímetros, Megal? Oh, Megal Seu pau é pequeno, Megal Ai, Megal Lembra da sinuca, Megal Cara, que que cê fez, mãe? Cara, viado Cara, carcunda, caralho Que caralho? Caralho Da garalha Legs Eu trago muito foda, né? Seguiria da Jocs Eu não sou foda Eu sou el lubo Sempre cuida desse lubo Ah Eu vou gastar todas as vezes no meu fio Não, não gasta não, na moral O cara não para, velho O cara Por que que cê voltou? Era só uma teletransportadora Ô, gente, tem... Não, porque lá tava sem nada Lá tava ruim, né? Lá no portal todo destruído Tem três obsidia E eu tenho dezesseis Rafa, fiz picareta pra caralho, ó Vou dropar aqui Você fez uma pica reta pra caralho Não, leva aqui pra... Leve aqui embaixo mesmo Onde que cê vai? Hoje eu vou ensinar como soltar os espermatozóides Solta, solta, leva, leve Primeiro você pega um Miguel Depois fabrica um pênis de plástico com o Miguel Depois você pega a maconha Que você pegou com os espermatozóides E pega Aí você vai abrir com a maconha Hummm Agora eu entendi Ela gosta Ela gosta Ela gosta Deixa eu deixar as pedras aqui, ó Cara, os bagulho tá tudo real Eu peguei um monte de pedra Tipo, se você abrir o bagulho de pedregulho Você vai achar, tipo, uma placa Um olho de aranha Uma linha Tá bem certo isso aqui Tá bem bem debaixo ali Ô Miguel, caiu? Ô Miguel Ô Miguel Ô Miguel Alô? Peraí que o microfone dele está baixo Por causa que isso Onde que cê, Miguel, vão? Peraí, deixa eu guardar uns bagulho aqui Tá, eu vou achar um lugar aí eu te puxo Ô, cê cê quer fazer um pinto de netherrack no... Netherrack, verdade Lá no... Lá dentro do nether? Cê quer fazer um pinto de netherrack? Vamo Netherrack Ah, não, mó perdi isso Broxei Broxei, Ismael Caralho 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 Quem é aquela ravenona, Miguel? Aquela ravenona? Não Quer ir naquela ravenona, Miguel? Deguzar, Miguel Não tem deguzar Melhores gameplays de Jesus Cristo Melhores gameplays de Jesus Cristo Zerando Fortnite Não há ferrolho Não há ferrolho Não há ferrolho Vai tomar no cu Oh, oh, eu fiz o MG Que desgraça de plantação Só pasta carros Menos o meu... Do you speak English? Fuck 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 Who quê? Nossa, véi Que peidão saliente Que peidão... Nossa, Gustavo ... da... solta um peido Porque 반xense ae oi oi se oi ae oi 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 a gente vai ter que destruir essa área aqui também ta ligado ta ligado ta ligado h eu to mineira na ravinona caí na ravinona só pra morrer daí eu fiz uma milígia sem querer aquequei havê na puta você aqui é mineira junto não vou mineira junto eu vou dar até p vôo vôo eu achei aqui no celular do meu primo melhores pornôs do relâmpago marquinhos oi Não, fica como merda. Kachau. Bagau. Uau. O Miguel não... O Neves ri de umas coisas muito aleatoras, mas... Muito aleatora. Muito leitor. Muito não ateu. Nem troca de tiro. Rafa, dá pp pra mim. Você não vai fugir aqui. É, puta que pariu. Vai, ô. Alguém já viu uma secretária? Secretária. Mano. Que caverna esquisita, mas foda. Parece o meu pinto. Nossa. Nossa, gente, que da hora. Mano, que lindo. Tira uma print e manda no grupo, foda-se. Cala a boca. E tem mais que pra lá, véi. É muito bonito aqui. Você é vagabunda. Ninguém vai ser batim. Só os meus paus. É debaixo d'água. Será que vai ter ametista? Eu caí na lava. Eu caí na lava, mas ainda bem que eu lembro que tinha bagulho do negócio. Bagulho do negócio. Bagulho do negócio. Mano, é muito grande, véi. Tem dois caminhos. Vai pelo que não tá iluminado. Para chupar o Dunia Afton que eu mostrei lá pro Miguel. Tá. Se quiser vir aqui por cima. Não, vou ficar aqui. Vamos ver. Vamos ver separado que dá mais daí. Melhores paus verdes. Um Springtran. Olha esse cara, véi. Olha esse cara, mano. Não. Mano, aqui é muito grande. Abriu uma caverna imensa, Guel. Abriu a buceta? O que é que foi? Como abriu uma buceta com uma picareta? Mano, tá muito grande, Guel. Eu tô muito baixo. Eu tô na camada 5. Ô Neves, lembra do portal dos acaros? Homem bate com cabeça. Homem bate de cabeça. Mano, que caverna gigantesca. Véi, não tá muito bem aqui. Nossa. Eu tô lá embaixo. Eu tô descendo. DIAMANTE! Achou? Achei um. Ô Neves, você já viu um homem. Ô dois, dois. E você tá lá embaixo, eu tô lá em cima. Boa, caralho. Agora me dá pra fazer uma picareta. Ai, creeper foda-se. O super foda-se creeper. Super foda-se creeper. Agora vocês se matem. Dois diamantes, véi. Essa caverna é muito boa, cara. É, véi. É pertinho de casa. Nós nunca explorou daí. Do nada. Onde que é? Ela não explorou. Não! Mano! Mano, que é muito grande. É muito grande. Guel, não é só a mina. Mano, Guel, é muito grande. Guel, vou mandar uma print. Eu tô vendo aqui. É muito... Não, não precisa mandar. Só que você tá embaixo, eu tô em cima. É a única coisa que tem medo. Ô, onde que tem ouro? Eu quase morro. Tem ouro no meu bolso que eu arrumo. Mano, é muito grande. Onde que tem ouro lá em Portugal? Mano, mas tá muito bem aqui, véi. Só que tá cheio de bicho. Véi, eu vou ir descendo. Porque não tem mais nada aqui em cima. Você não vai achar. Ah! Nui. Gol de letra do Neymar deixa 29 feridos. Não morre. Ai. Calma aí, calma, calma. Era aqui? Mano! Não era. Gol de letra do Neymar deixa 29 feridos. Eu tô... Aqui a camada é 38. Eu tava na 2. Vamos descendo. Não há ferrolho. Ó, tem um bicho do Kumon aqui ali. Ai, caralho. Como liberar a skin de Jesus Cristo no Fortnite? Eu vou fazer a mirigia, Guel. Se der errado, se der. Quer ver, ó. Ó o chat. 3, 2, 1. Ali, ó. Em cima. Tô vivo. Figurava que ele ia morrer. Morri. Tinha uma água embaixo. Magal. Não! Pondiu mais aqui, Guel. Guel. Pondiu mais. Véi, me ensina da TP. Eu sou arrombado. É só você clicar o botão da setinha pro lado e ali no barra e teleportar. Aí... Aí onde? Aí... Mas o meu não tem a barra porque vocês não me deram mod. É por isso, seus idiotas. Deixa eu dar mod aqui pro Miguel. Porra, o trad é burro também, né, velho? Pronto. Já te dei, operador. Agora expulsar... Brincador. 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 Brincador... 8... 20 com meio de 8. Foi atingido por esqueleto. Calma. Peraí que meu pé tá me ligando Véi, onde que nós tá, cara? Ó, nós tá bem num bicho do comordo, toma cuidado, não faz barulho Tamo? Ai, cara Fudeu, corre Acionou, Guel, tá chamando Foda-se Ô gente, eu só vou Foda-se, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, foda-se Vamos matar o bicho do comordo Cara, ó, deixa eu fazer um tutorial Cês tão ligado que tem um bagulho Lá, que é tipo um É um negocinho lá, meio estranho Cês tem que destruir aquilo Aquilo lá É impossível matar o bicho do comordo Só tem como Tô quebrando esses livros aqui Live Rose Ai Olha isso, parece um buraco do meu cu Foi mal Gol do goleiro Deixa a buceia tá aberta Vêi, que dá bom medo, véi Que medo, Guerei Só faltou o credo Tem mais bicho aqui, Guel Aqui embaixo Mais ele Tem com o morto, tô indo Mano, é muito baixo É lá embaixo, olha isso Tem com o morto aí, ô, Magal Vem aqui com a água Vem com a água Vem com a água Tem com o morto aí, ô, Magal Aí, ó, fez, fez, fez bedrock Desce aqui, faz um caminho pra água Desce aqui Quem é José Eduardo? É o veridiano que vai na live? Fudeu Fudeu, fudeu Eu comei, lanterna, peraí Eu vou subir lá Não, ó, Fê Sobe, sobe também, sobe também Tá, tô aqui na porra da floresta Porque não tem nada pra fazer aí Nós perdeu aquele lugar gigante, véi Quem que é José? É do... Ah, fudeu Só sobe, só sobe Eu fui de ferrolho, gente Ai, ganha de demônio, filha da puta Qualquer coisa eu dou TP pra você depois Eu vou contar a exploração Tá, eu tirei a água Porque senão eu vou ficar sem pra fazer MLG Tá Ó, os bedrock aqui Vou pegar Vocês já gozaram dentro da boca do cu? Eu quero gozar Secretar 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 Tererê Tem bloco de foda-se aqui Pô, vou pegar o obsidian, tá? Vou pegar sua mãe, ô, legal Ah não, dá mó trampo pra quebrar Eu vou pegar sua mãe, Miguel Ah não, dá mó trampo pra pegar Faz não, lava Peguei, mãe Doeu o capuzinho Como que foi a tentativa de tentar nadar na lava, Miguel? Ô Miguel Miguel, eu vou morrer, dá TP Dá TP Peguei, eu tô com 3 diamantes Peguei, não tem olho Não tem olho Nem droga Nem droga É aqui que é a cavernona? Peraí Pum, 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 pum Ai, bem suba, um com morto Pum, te como de pau torto Eu vou pro outro lado Tem muito com morto aqui, eu achei que só falar Eu acho que eu tenho medo de cu morto Acho Acho errado Pô, vai ali Que que é aquele piscando ali? É o meu cu É o gigante piroca, mim Ai, XP XP Burger Cara, não é o nome de tu não, mano E aí, o nome do cara é José Eduardo Zero Não vai lembrar de se roubar Eu sou seu útil, seu perdido pela Amazônia O cara tá... Eu sou seu perdido pela Amazônia Quebrou, meu mamado Fudeu Ajuda, ajuda, ajuda Minim PH Ai, o Vitor Cheguei, cheguei, cheguei Boa O Vitor não era pra ser um Ender, mano O Vitor não era pra ser um Ender, mano? O Vitor era pequenininho O Vitor Nossa, velho O cara tu não quebra não Tá, tá na barrinha Outro diamante, puta que pariu Ah Mais um Ah, lembrei de tu Ô, Rosé Eu saí do fundão Faz um L Era um moleque do fundão Que... Que tá... Tá... Ai, caralho Não, desce não, desce não Você quer explorar? Aqui é uma bomba, velho Eu tô com cinco diamantes Mas não tem mais o que explorar, velho Mas aqui é cheio de diamantes, caralho Vamos pelo outro lado, então Os moleques simplesmente me expulsaram do fundão Eu vou ser o fundão? Tô imaginando É, a gente era idiota Aí agora você não tem mais amigos, né? Eba 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 É o Manu Rola Trag... Viado PH de calça Morre após beber O arrombado Tá, por que que tem muito enderfudos aqui? Por que que tem muito enderfudos? Os moleques achavam... Não, fica aí, fudos! Os moleques achavam os criativos Lá no fundão Será mó foda Ser criativo Cri... Crias nativos Nativos do câncer Nativos do câncer Angolanos da Angola? Ah, tem lixo Do cu Mortamente mortal? Voltar pra casa E vou comer Tá? Tá, Neves? Tá Ô, cês quer que eu faça o... A cabeça... A cabeça do bicho do cu sozinha Ou cê quer que eu faça com vocês? Calma aí Cara, minha pica reta já tá na bosta Cês já guardaram os diamantes? Não Tá comigo Então se mata aí Morri Melhores gameplays da avó do Neves Eu vou voltar pro Guel Porque eu não posso perder essa casinha E se o Guel morrer, fodeu Melhores gameplays da avó do Neves? Zumbi matando... Matando a avó do Neves Apagou a velhinha Neves está opressivo e mentiru Como você se sente após falar isso, Neves? Ô, legal Por que que tem ferro bruto aqui? Tá, eu acho que é só isso, né? Deixa eu ver Tem que fazer a bagulhação Ô, Neves Se mata aí Pra... Vou fazer o bagulho aqui Deixa eu guardar os ouro aqui também É porque cara tá todo fudido Melhores batalhos Agora como eu saio daqui Ah, eu tenho um isqueiro Matei Pronto, agora devolve os dimas aí Na moral O cara tá tirando a roupa Caralho, me dá os dimas aí na moral, porra Não sei o que eu vou fazer Se eu fudir Ô, na moral Me devolve o dimas aí Na moral, ô Magal Neves Você quer tomar uma ovada na cara? Ah, ah Tomou? Você tomou uma ovada na cara Bora, meu Gostou da ovada? Gostou da ovada na cara? O que você tá fazendo? Que moleque arrombar O Rafan eliminou o vazio novo Tá bom, agora devolve os dimas aí, na moral Vou fazer minha picareta Vou devolver o dimas De materiais Tem sete dimas já, vem Eu só quero Eu só quero três Peguei lá de azul e bastante E bastante Qual que vai ser o nome da sua picareta? Sei lá Eu posso tá Rafanz, ok O nome da picareta vai ser Rafanz, ok O nome da picareta vai ser Rafael Neves Afarita vai se chamar Afarita O nome da picareta vai se chamar Rafael Neves Eduardo Canale e Vipro Nude Far Não está quase sem ferro Só um pé que pouco Pior que eu preciso de ferro Ferre, é Já fiz meia hora de live Eu também fiz meia hora de live Que porra é essa que eu fiz Carai, ficou mó legal Eu fiz Legal, Traz Pega no meu pau, Traz Legal, Traz A Música mais emocionante dos A Música mais emocionante dos A Ô Tu, vocês podem jogar amanhã? Já me fala agora, ai zumbi do cu Não, semana inteira Agora eu posso jogar depois das 5 e meia Blocos 15 e foda Não é assim que é Blocos 15 e foda É Blocos Grisma Melhores feitos do Eduardo Canale É, eu vou parar de minerar e vou fazer um pouco da barreira Melhores feitos do Eduardo Canale Ô, é aquele dia que ontem, né, acho Ou antes de ontem que nós recuperamos todos os nossos itens, foi foda Não, foi antes de ontem Então, pô Ó, tem um filho da puta, tem um mega vício Só vou encantar aqui minha picona Na verdade eu vou encantar depois Eu vou... Eu vou minerar sozinho então Eu vou comer, falou Comer Falou Agora? Quando que tem livro pra encantar? Hoje que tem livro, eu quero encantar a minha Hoje que é, onde que é, onde que é Livro? Hoje que tem livro... Jogia Hoje que tem livro, eu quero engraçado O outro Que tem livro que tem livro Que tem livro Eu olho eu olho Eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Everson Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto